Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Godenote TV E hoje meus amigos otakus estarem me tornando aqui um ninja em Naruto New World Aqui do Roblox, está nos populares, me chamou a atenção, falei vou gravar e eu vou aqui ter a primeira experiência em vídeo Então vamos nessa, vai ser minha primeira vez jogando este novo mundo ninja do Roblox E eu vou pra Vila da Folha né Vamos aqui agora ver a história A história, nature, tá, tá sendo aleatório, eu nem cliquei em nada, tá Terra, tá Deixa eu ver, eu tenho uma afinidade boa até, da terra, mas eu não queria sage Tá, eu tenho potencial, hum, entendi, eu vou ser agora de qual clã Serei qual clã, vamos ver, vamos ver Vamos, 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 vamos Vamos Tá, eu sou do Inuzuka clã Dá pra dar, eu queria, não tem spin né, então É, é isso, quanto que custa spin? 10 roblox, é, não tá caro pra você dar spin Eu quero, eu quero, eu quero um spin Eu quero um spin porque eu quero ver se eu consigo outro clã Tá Eu Foi Tem que esperar alguns segundos Ah não, pera, foi em tudo? Ah não, não, tá É que carregou ali em cima, vamos ver Vamos ver, vamos ver Eu não sei, eu não queria ser Inuzuka Inuzuka, vamos ver Inuzuka Eu quero lembrar Ah tá, é daquele É o Kiba Sabe o Kiba, galera? O Kiba que tem um cachorro? Então Ele é do clã Inuzuka Aburami 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 É É do Shino Lembra do Shino, lá dos insetos? Aburami É, vamos nessa mesmo, vai Vamos nessa Eu queria o Uzumaki, eu queria o Uchiha Ou o Sarutobi Mas vamos ver Atributos Ninjutsu Tá Eu tenho dois de Ninjutsu Genjutsu, vamos ver Quer ver que eu vou ganhar bem mais de Taijutsu? Ó Genjutsu quatro Beleza E eu sabia, cara Eu falei pra vocês que Taijutsu, ó lá Você é muito bom em Taijutsu Vamos nessa Vamos treinar Pra ficar melhor ainda Agora as Skills Aí vai ver, o jogo é só isso, galera Só as escolhas, né Aí depois você só vai embora Assim Tá, você é extremamente rápido É, precisa treinar, né Duro pra ficar mais Pra ficar o melhor Vamos ver Armas Dois É, eu sou bem ruim Com isso Tá calculando minha força Vamos ver Três Parou no três, eles Quatro Vai, vai, vai Mais um pouco Mais um pouco Tá Eu preciso treinar, galera Pra me tornar um ninja Reconhecido pela minha vila Agora A customização Vocês descobriram que eu sou careca já, né Já deu pra ver ali que minha touca saiu fora O que que seriam essas cores aqui? Dá pra rotacionar o personagem? Dá pra rotacionar A cara dele, tá Ele tá, tipo, muito feliz, né Vamos ver uma roupinha aqui Show Gostei dessa Com essa daqui Cabelo não tá nem dentro da minha cabeça Cabelos Por que que o cabelo não tá na minha cabeça? Face Feliz Será que tem Cara de bravo Hair A cor do meu cabelo vai ser Vermelho Tá É isso aí Cara de bravo Cabelo vermelho Eu acho que quando eu entrar no jogo Opa Então quer Aê, boa Agora eu sou um ninja, ó Camiseta do Godenótico do grupo Tá E agora? Agora nós temos aqui Old Katana Nossa Katana Antiga Que isso, gente Que isso Como assim, cara O cara tá me batendo ali, ó Sai de mim Eu sou seu brother Vamos ver Ai, caramba Ferrou Pra atacar é o E O cara quer brigar muito, mano Vamos então, vai Eu sou forte no Taijutsu, parceiro Você tá pensando que é o que? Você acha que vai me arrebentar assim? Ah, tá bom, viu Eu sou o melhor em Taijutsu aqui, meu querido Pronto O cara chega aqui e pensa que vai me bater, né Bom Temos aqui um pequeno Pulo Não, é sério que o jogo é isso? Não, não é possível Não deve ter carregado, né Essa daqui é a Vila da Folha Tá Vamos nessa Não, não é possível, cara Não é possível Sério Não, que isso Testbox Eu acho que eu devo ter entrado Não é possível, cara O que que eu tô fazendo aqui na Vila da Folha Parece que ele estava abandonado o jogo Pelo que eu entendi ali Eu acho que eles estão agora refazendo o jogo O que que aconteceu? Tá aparecendo aqui Eu posso digitar ali Por que que minha vida tá descendo? Eu vou morrer Eu vou morrer sem fazer nada Esse jogo tá de fio heavy Que que eu tô... Mano Ai, caramba Olha lá Fireball jutsu Vou arrebentar todo mundo aqui, mano Aí, ó Seu ninja Toma Vem cá você também Tá olhando o que aí? Você é fofoqueira? Então você vai tomar também Ai, caramba Status Vamos ver nossos status Beleza Modo Que que ninguém cai Chakra Eu vi que... Ó, chave É pra carregar o chakra Tá Carregar o chakra É o C Apertando o Q Eu solto meio que... Quer brigar, mano? Toma essa rasteira aí, tal Vem cá Chega aí Vem cá Arriba, mano Arriba Matheus, arriba Arriba Vem, ó Andale Uff Toma Beleza Uou Cara É incrível esse jogo, né? Olha isso Beleza Nossa, o bandido tá extremamente forte Nossa Eu tomei uma surra Vai, vai, vai Solta o chakra Solta o chakra Boa É isso Não é possível Não é possível, cara Esse daqui é o segundo jogo Nos populares que eu entro Oh, por que o cara usou Shidori Eu não posso usar Shidori Vai usar Shidori sim Vai Toma na cara Tá Tá, é W Saber como que eu solto Ah Ainda não sei, tá? Só pra avisar Você consegue usar Apertando a letra C Tá Tô apertando aqui Tem que segurar Tô segurando aqui Parece que ele tá com uma dor de barriga Sabe? É o Jutsu Ele vai soltar um peidão aqui Ó É, não deu certo, galera O Jutsu da dor de barriga não deu certo Agora, eu acho que eu tomei dano Porque eu tinha caído na água Quer ver? Vamos ver aqui, ó Vou entrar na água Ah, não tô tomando dano Ah, tô tomando dano sim Olha lá, minha vida, ó Ele não gosta de banho, galera Ah, ele não consegue sair da água agora Porque ele não tem energia Vai, sai da água Sai da água Sai, 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 sai Tá se afogando Boa Ali eu tô vendo alguns dummies Tô vendo alguns dummies Esse jogo aqui, galera Pra vocês terem ideia Parece que eu tô zoando Quando eu entrei, eu pensei Pô, vai ser o jogo Mas Ele está aqui nos populares E ele está Em Deixa eu ver Três Ele está em sexto colocado Então, assim Isso Foi muito estranho, cara O dume do Naruto aqui Vamos ver Tô Tei, tei, tei Eu consigo usar realmente isso daqui? Sério? Não consigo, cara Eu tô falando pra apertar C Num O que? Ele até desistiu Olha lá Ele simplesmente Ele simplesmente aceitou Que aquilo Tá Ah, acho que eu tô entendendo Olha lá Tá vendo? Tá vendo? É, eu preciso segurar o C, galera Olha lá Olha lá O tremor Olha lá Eu tenho que segurar o C Porque daí é como se eu estivesse Concentrando o chakra Ai, não tô aguentando O cara aceitou a vida dele Ele Ali está Deixa eu tentar ajudar ele Coitada Ué Isso é Eu voando Agora que eu entendi Agora que eu entendi o nome dele Agora que eu entendi o nome dele Eu tava tentando ler o nome dele Agora que eu entendi Muito bom, cara Ai, nossa Olha lá Pegou a katana Olha lá Ele simplesmente pegou a katana Olha E essa foi a história do Ninja GTV O que esse Naruto tá fazendo com esse Sharingan? Nossa, galera Meu Deus Eu entrei na Deep Web do Roblox, cara Nossa O que a galera tá fazendo deixando esse jogo nos populares? Eu vou começar a fazer jogo se for desse jeito, galera Não é possível Eu tô me sentindo Olha o outro atacando um shurikinha ali Toma Oh, que que é isso? Oh, oh, oh Oh, oh Eita, caramba Que isso, cara? Olha lá Olha lá Nem tem missão ainda Não, pera aí Se tiver missão, aí eu desisto Pera Vamos ver Bem-vindo ao novo mundo Você tem alguma questão? É... Nah Alright Beleza Não Claro que eu não tenho dúvida Esse jogo aqui já tem todos os tutoriais completos E todas as gameplays necessárias pra você Começar a jogar Roblox Olha lá E é isso, galera Vou ficando por aqui Com esse incrível game em 4K do Roblox O melhor vida de ninja que eu já fiz na minha vida E é isso Sério mesmo Eu... Eu não sei o que eu fiz aqui Essa cachoeira aqui Ai, caramba, cara Nossa, muito bom E eu tô morrendo, ó Eu tô morrendo Só porque eu consegui na água A água é tóxica aqui, entendeu? É... Chernobyl mesmo Olha só A vila Da areia Você é louco? Vou ficando por aqui, meus amigos Muito obrigado Brincadeiras à parte Eu acho que esse jogo tem potencial Só basta eles continuarem o desenvolvimento E deixar ele bonito Ou pode ser que, né? Seja por isso mesmo E é isso Deixa o like Cada like vai ajudar esse jogo aqui a ficar melhor E eu conto com vocês Muito obrigado Um abraço E... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!